Parabéns Eric, você voltou a essência E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão tranquilos? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo No vídeo de hoje eu estou aqui, bonito, pleno, como sempre Para mostrar pra vocês a produção da minha nova música Que vai sair dia 23 lá no canal principal Então já se inscreve lá pra você não perder Vou deixar aí em estreia Vai aí na descrição, vai na descrição por favor Aciona o lembrete lá pra quando o vídeo for sair Você receber lembrete 30 minutos antes pra você ficar esperto, fechou? Enfim mano, hoje a gente tá aqui justamente pra isso Eu quero mostrar pra vocês a produção que eu fiz nessa música Muita gente gostou dela E eu quero entregar o melhor clip possível Pra que vocês não se arrependam e não se esqueçam de mim, por favor Enfim rapaziada, vamos lá, certo? Tô aqui, tô gritando mesmo Porque esse microfone é muito baixo Então eu tô gritando mesmo É muito alto, me desculpa que eu tô de fome Enfim, vamos lá Vou ligar aqui, 3, 2, 1 Eu não ando de grife porque eu acho chato Cala a boca, cala a boca, peraí Eu não ando de grife porque eu acho chato No máximo nak na blusa eu cansado Mano, eu vim de longe pra ficar inspirado Segunda manhã tava em pé Então rapaziada, vocês viram como é que tá Tá um bagulho bem bonito, bem limpo, tá ligado? Tá um bagulho limpo Agora do nada o Eric começa a gostar de limpar as mixagens dele Mas enfim, tá aqui Lembrando novamente que esse canal aqui, rapaziada Eu quero só mostrar o que eu faço, tá ligado? Eu quero assim, a gente brincar aqui mesmo De fazer produção, tá ligado? Porque eu ainda tenho 17 anos, sou menor de idade Então não tenho como ser prioridade no assunto Tá ligado? Enfim, só queria mandar um salve pra todo mundo aí Que eu dei o que eu faço Vocês são muito bons Muito obrigado, certo? Tamo junto Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha produção E lembrando também, se você quiser É o preset dessa voz, mano Vai tá aí na descrição, certo? Foi muito tempo aí de produção dessa música Foram, tipo, vários dias Produzindo essa música Semanas Porque, ó Enfim, rapaziada Dado todos esses avisos Você já se inscreveu no canal Então vamos começar o vídeo de verdade Tudo isso aqui, rapaziada É o beat, tá ligado? Tudo isso aqui, ó Isso aqui é o beat, fechou? As vozes tá por aqui, ó Se eu não me engano Vamos ver o que tava aí Pera aí É, tá aqui, ó Vamos começar pela primeira coisa Vamos começar aqui diretamente com o autotune, certo? Autotune 8.1 Que é aquele autotune clássico Que todo mundo gosta da Antares Autotune 8.1 aqui da Antares, certo? Vamos colocar aqui, ó Retune Speed no 6 Uma Anais no 1 Porque eu queria Como eu cantei bem, né Diferente Eu não podia deixar esse diferente Ficar ruim Então eu tive que ter uma ajudinha Do autotune aí É, lolata esse aqui Faz sentido menor Na nota do beat Corretamente Ficou tudo bonitinho O próximo plugin que eu usei aqui A FEX Vintage Exciter Mono Certo? Da Waves também Esse plugin é excepcional Porque ele é o Exciter O Exciter dá muito brilho no vocal Sem estragar, tá ligado? É, vou tentar deixar sem ele E com ele pra vocês verem a diferença Sem ele Agora eu vou colocar ele Dá uma textura na voz muito boa, tá ligado? E eu vim mexendo aqui Mexi aqui, mexi ali E esse resultado me agradou bastante Certo? Vamos agora pro próximo Que é o Fab Filter Pro Q3 Eu sempre falo Q3, né mano? Todo vídeo Pro Q3 Pro Q3 Pro Q3, tá certo? Bom, eu equalizei aqui as frequências graves Tirei todas elas Porque, meu Deus do céu Tá muito feio Porque, né? Meu quarto não é tão bom Bom, minha equalização aqui foi bem básica Porque ali embaixo tem um PIDTech Que é outro equalizador Equalizei essa farminha aqui Ficou bem legal Tirei essa frequência Que tava com bastante ressonância E etc O próximo plugin é o CL8Wave Mono, rapaziada Vamos colocar aqui um compressor da Waves também Voltando a falar Eu fiz isso aqui Me agradou Gostei Coloquei aqui, mano CL8Wave Mono Bonitinho aqui, ó Aqui 34% de ganho Redução de pico aqui em 46% Deixei off aqui pra não dar aquela texturizada Que eu não curto muito aquele ruidinho da Waves Pra deixar parecido com analógico, tá ligado? O próximo aqui é o Fit Parametric KK Que eu fiz uma automação nele Então ele tá desligado aqui Mas é só um efeito de rádio Pra, tipo, em alguma parte da música Eu coloquei um efeito de rádio, tá ligado? Mas não é nada importante Você pode fazer isso tranquilamente sozinho, tá ligado? É só botar um efeito de rádio ali na voz E fiz uma automação nela Bom, o próximo é o PIDTech Esse plugin depois que eu descobri esse plugin Mano, minha vida mudou Esse plugin é excepcional Minha voz tá muito bonitinha Muito limpinha com esse plugin E, velho, eu gostei demais Ficou aqui um boost no 4% Low Frequency aqui em 100% Vende o IF aqui em 3% 2.8% pra ser mais exato Um boost aqui no 7% High Frequency se eu escolher As frequências de 5.000% E Aten aqui em 0%, fechou? Esse aqui eu deixei em off E o Aten aqui em 5% Que eu gostei Eu gostei Ficou bom pra minha voz E a música vai sair dia 23% Então se você quiser ver com seus próprios olhos Produtor foda Dia 23 vai sair O próximo plugin é um da Waves aqui também Que é o R-Box Esse plugin, ele tem um gate aqui Que eu sempre uso E tem um compressor também, tá ligado? Esse plugin pra voz é, tipo, muito bom Ele é muito bom mesmo, tá ligado? Ele, tipo, tem um Algo nele Que deixa a voz Ó, vou deixar sem Agora eu vou Agora eu vou colocar Tá ligado? Muito bom O próximo aqui é o CLA Vocals Que é o que eu falei pra vocês Esse plugin eu também uso bastante Nas minhas produções, tá ligado? Eu gosto muito dele Aqui o bass eu deixei na configuração sub E deixei aqui em 3.2 por aí Coloquei nessas configurações aqui Se você quiser dar cola copiadinha marota Pode copiar Mas tenta fazer do seu jeito, certo? Que eu tenho certeza vai ficar muito melhor Se você, vamos supor Fui lá na descrição Peguei o preset, ponto Tô com o preset desse vocal do Eric O que eu vou fazer? Vou só jogar na minha produção? Não, mano Você vai fuçar em cada um dali Pra você ir mexendo Até a sua voz ficar boa, tá ligado? Eu não te garanto Se você roubar esse preset de mim Colocar na sua voz Mano Não vai ficar 100% Então você vai ter que dar umas mexidinhas Próximo aqui embaixo É o Dxer Pra tirar tudo que veio Subindo o Ds assim, tá ligado? A gente tirar Nessas configurações aqui Muito básicas Basicão mesmo, tá ligado? Dá pra você ver de prima É basicamente a padrão E pro último O Dobler 2 aqui Mono estéreo, meu rapaziada Meu parceirinho Certo? Muito bom Na configuração padrão Você abre o Dobler 2 E só tirei aqui Um pouquinho embaixo Certo? Nossa, mano Não é repreendida Minha própria música, velho Mano Tá muito lindo, tá ligado? Eu quero muita presença de vocês Lá no dia 23 E aqui Essa flautinha Isso aqui não é uma flauta, né? Tô calçado Tô calçado Tô calçado Tô calçado Tive que botar Pra ficar expirado Nossa Boa demais Boa demais Tchau, tchau.